Agradeço a todos que dão sempre apoio Que sempre separam o trigo do joio Que nunca desistem quando desapareço Continuam fãs e até pagam o preço Exigem novo single e eu agradeço As vossas mensagens demonstram apreço Me fazem sentar e escrever essa letra No meu cubico numa tarde cinzenta Não duvida, são blocos na cara do nigga Essas people toda agita Querem saber da minha vida Eles sabem tacuiar Mamo mesmo tacuiar Não duvida, são blocos na cara do nigga Essas people toda agita Querem saber da minha vida Eles sabem tacuiar Mamo mesmo tacuiar Eles sabem tacuiar Mamo mesmo tacuiar Ao vivo e a corza vou usar impostores A teacher voltou, Maria das dores Acordar a um monstro defendo o meu posto Fiscal do rap vim cobrar o imposto Tô bem disposta a varrumar o rap Juntos melhores e vou fazer um pack Pego e ponho todos na minha bec Todos esses wecos vou mandar puto pack I'm the best wine Better with time Nunca dou espaço Só aperto na line Fine as a dime Tô sempre shine Vou super high Mami airline Azeite extra virgem De origem da oliva com maturidade Vocês todos aguados Não me misturo Complexo de superioridade Gostam assim, né? Tanda na cara Pelo pescoço Também gosto assim, yeah Sou sadomasoquista Então não me importo Comecei com garra Rap evolução Brigadeira mata fracos Em ação Tô sem parafuso Faço pregação Best player Capitã da seleção Não duvida São blocos na cara do nigga Essa people toda agita Querem saber da minha vida Eles sabem tacu-yá Mambo mesmo tacu-yá Eles sabem tacu-yá Mambo mesmo tacu-yá Não duvida São blocos na cara do nigga Essa people toda agita Querem saber da minha vida Eles sabem tacu-yá Mambo mesmo tacu-yá Eles sabem tacu-yá Bom bom mesmo tá cuyado Ah ah ah